E o dinheiro também. É isso aí. Vai ser louco. Vai ser melhor participar do Big Brother assim, né? Dar uma zoada lá. Fazer tudo, comer, beber. Não, eu ia ter que ser falso. Pra eu entrar no Big Brother, eu vou entrar uma pessoa falsa. Porque se você for muito, eu acho, originalzão, você toma no culo, não é verdade? Eu ia ser cancelado no segundo dia, certeza. Mas você tem que saber a sua essência. Eu sempre falo isso. Você tem que saber a sua essência. Você vai ser o cara até pra você entrar. Você tem que ser paciente. Eu sou de boa. Fui cancelada? Fui. Foi. Mas procura se eu tive alguma fala problemática lá dentro. Cancelada? Cancelada não, né? Cancelada por causa das minhas cachaças, das merdas que eu fazia de boa. Mas eu só fazia mal pra mim mesmo. Mas é, mas você só bebia e ficava lá vomitando, não era? É. Mas nada, mas tinha um... Não, foi isso daí que eu lembro. Você ficava conversando com o Prior. Só bebia e ficava lá vomitando. Não, mas você conversava com o Prior, você era amiga do pessoal. Era. Era, eu lembro disso daí. Eu era da galera mais suavona lá. Você era da galera que eu gostava. É, eu também só gosto da minha galera. Você não era do Prior, da Tocca do Babu? Era, era. Aí eu não sei... Foi mais pro final, né? No começo a gente não era junto, não. No começo a gente nem se suportava. No começo você era só as meninas. Tipo... Mais ou menos. Eu e a Bianca... Eu, a Bianca e a Mari ficavam meio de lado assim, porque a gente era mais porra louca e as outras meninas já não eram tanto. Mas a Bianca foi cedo também. A Boca Rosa, não é? A Boca Rosa? Quem que ganhou essa edição mesmo? Foi a Thelma. A Thelma. A Thelma. Caramba, faz pouco, parece que... Ninguém sabe, mano. Ninguém lembra de quem ganhou esse BBB. Eu não lembro de tudo que aconteceu. Mas nem lembro de quem ganhou. Da Thelma, da Thelma. É porque foi um surto coletivo ali no final, né? É tipo, foi tanta coisa mais importante que a vitória que foi tipo... É porque a edição foi muito icônica. Foi. E como eu falei, não teve um favorito absoluto, óbvio, desde sempre. Então, por isso que foi aquela confusão ali o nosso. Que também é um dos motivos pra ter sido tão icônico, né? Mas mereceu também. Tem sua garra, tem sua história. Todo mundo que tem sua história ali. Era legal isso aí. Era legal. Todo mundo que tem sua história ali, né? O que é a pessoa mais engraçada lá, assim, que você viu? Você falou, nossa, isso aí é... Da casa? Mais engraçado lá dentro? Que eu lhe dava? É, uma pessoa da hora, assim, mesmo. Que fala, pô, Manu, isso aí eu posso contar qualquer coisa aqui na casa. Cara, a Bianca pra mim. A Bianca. Bianca e a Mari, as duas. Só que nas ideias, né? Porque eu e a Mari tinha a mesma vibe. Umas muito molecona, bobona. Só que na forma de ver o jogo, a gente via diferente. Então, só por isso que não era assim, sabe? Perfeito. Porque a gente via o jogo. Aí a gente tretava por causa disso. Porque ela via o jogo de uma forma, eu via de outra. E aí eu e a Bianca já tinham o mesmo pensamento do jogo. E também a mesma vibe, também o mesmo tudo. Então, por isso que, assim, é... Eu achava ela muito foda. As duas são muito fodas, assim, pra mim. Eu acho que as duas são as minhas pessoas favoritas, assim, nesse sentido.